Mais um fim de semana em nosso encontro marcado. Vamos fazer a sua programação? Já temos todas as dicas para garantir muita animação. Fique ligado! A dupla Rainer e Fabrício comanda a noite e garante muita animação com o melhor do sertanejo. Queria saber o teu nome, o que fazia pegar seu telefone e interesse. Em Ponta Negra a noite será de muito axé. A banda Mariló e o cantor Igor Beber são os responsáveis pela animação. O Peppers Hall faz a prévia do Carnatal com a festa de lançamento do Camarote. A noite terá a animação das bandas Sonsueira, Patusco de Recife e o bonde número 1. Para os amantes do forró, o ajeito será com as bandas Forró dos Três, Léo a Fera do Forró, Do Sete e Gocê do Repente. Uma noite de muito rachapé. Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, Natal recebe o show do cantor e compositor Jorge Aragão. O sambista promete cantar grandes sucessos. Na noite que terá ainda Rivo Vivo, Preto no Branco, Sambrasil e a cantora Camila Mazizo. O cantor, compositor e sanfoneiro Dominguinhos está de volta à Forró da Lua, acompanhado de outra estrela da música nordestina, a cantora Elba Ramalho. A companhia Brasiliense Os Melhores do Mundo apresenta em Natal o espetáculo Dingle Bells, uma sátira que usa e abusa das tradições de fim de ano. Em clima de carnatal e prévia oficial tem Festa dos Bares, uma reunião de grandes atrações, entre elas as bandas Son Amarosidade, Sousueira e The Frost. Mas se você quer um bom filme, a nossa Diga da Semana está em cartaz. A Origem dos Guardiões, baseada em uma série de livros, segue a história dos heróis da nossa infância. Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fala dos Dentes se unem para salvar o mundo do malvado bicho papão. Gostou? Não esquece também de acessar o nosso blog. Diariamente todas as novidades dos agites e das baladas. Na próxima seja de volta com mais um Agendão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho